Tem vizinho que é um aliado no combate ao crime, viu? Em Presidente Prudente, moradores de um bairro da Zona Oeste criaram um grupo com a parceria da Polícia Militar e estão conseguindo reduzir os furtos no bairro. Olha que legal! O que um grupo num aplicativo de celular tem a ver com essa patrulha nas ruas? Nesse bairro, em Presidente Prudente, é sinônimo de segurança. É a vizinhança solidária. Foi criado um grupo no WhatsApp, ao qual nós temos nossos administradores e isso foi funcionando de uma maneira agradável. A iniciativa partiu da Polícia Militar, preocupada com os furtos no bairro. O começo foi a orientação. Comunidade unida, fica bem mais prático prevenir que o pior aconteça. Incentivar as pessoas, os moradores dos bairros, a se preocuparem não só com a sua própria segurança como também a segurança do seu vizinho, daquela pessoa que mora ao lado da sua casa. adotando medidas preventivas. Essa cooperação entre vizinhos é uma experiência inédita aqui em Presidente Prudente. Funciona como uma via de mão dupla. Enquanto os moradores ficam de olhos bem abertos a qualquer movimentação estranha, a Polícia Militar dá o respaldo necessário para fortalecer a vigilância e também a união do grupo. Aliança mais eficaz que as cercas elétricas e as câmeras de monitoramento. Temos três resultados positivos de flagrantes de furto com a ajuda da comunidade. Eles, através de imagens de câmeras de segurança de residências, nos forneceram imagens e com essas imagens conseguimos prender o autor. E também teve um outro caso. Nós rapidamente fomos averiguar e conseguimos surpreender o indivíduo dentro da residência praticando furto. O Gilberto é morador e virou o tutor do grupo. Como o objetivo é a prevenção, está sempre alerta. Qualquer coisa que nós vemos que não pertence ao bairro, pode ser até a pessoa que esteja caminhando dentro do bairro. Essa pessoa já está sendo monitorada por câmeras. Isso é colocado no WhatsApp. Se a gente ver que é suspeita, a gente já liga para a polícia que prontamente está para nos atender. Quem também está nessa com os moradores é o Conselho de Segurança. Nas reuniões do grupo, o recado é sobre responsabilidade. Segurança pública é dever do Estado. Direito e responsabilidade de todos. Segundo o William, antes do projeto, a sensação de segurança não era tão grande. Agora, sai de casa bem mais tranquilo. Um pouquinho mais tranquilo. Às vezes avisa um vizinho ou outro e tal. Está todo mundo de olho. Está todo mundo de olho. Obrigado.